Temos que achar mais dois pregos, pelo visto. L2 mirar. Onde eu tenho que mirar? Uh, legal! Eu fiquei com a arma! Eu não sei o que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que descer? Sei lá, tá quebrando tudo o vidro. Tá, entendi. Você bate aí e eu passo para o outro lado. Tá, mas eu tenho que bater sem eu cair. Ai, quase não deu tempo. E agora eu? Eu não sei pular ali. Será que é aqui para cima? Tenta acertar o parafuso no buraco daí. Vai lá no buraco. Buraco? Não, onde você tem que... Ali, ali, na esquerda. Onde você tinha que ativar. Oxi. Acerta o parafuso dali. Aonde que eu tenho que ativar? Não estou vendo. Não, minha vida. Acerta onde está o Ezinho lá que você achou que você tinha que pular. Ali! Atira daí. Ah, tá. Atira daí. Prego no prego. Não adiantou nada. Hum... Não. Eu acho que é aqui mesmo que eu tenho que pular. Ah, eu acho que eu me pendurei ali. Vamos tentar de novo. Não, não é. Ah, é o mesmo do contro. Tenta apertar para baixar na hora que você for coisar. Vai. Porque nas habilidades tem segurar gancho, alguma coisa assim. Só que eu não sei qual que é o seu. Tentei apertar todos e não foi. Eu acho que... Se eu... Olha aqui para mim. Se eu aperto aqui e ativo, tem alguma coisa do outro lado. Ah, é o engancho com o prego. Tá certo. Vai. Foi. Ai, eu sou muito top, né? Fala. Fala dela. Ah, eu que tenho aqui. Coisa... É, porque você tem um martelo. Como diria a Lovloca, você tem um martelo. Ok... Nossa, aqui eu já pensei e muito a frente. Por um momento eu achei que ia ter que deslizar na parede, vai, 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 vai o que, novo prego obtido O que que eu faço agora, eu bato aqui, boa, ok, tô com medo de bater nisso, tá, eu sou aqui então, acho que eu tenho que bater duas vezes seguidas pra você subir ali, vai Não Ixi, tem um negócio aqui pra você, bate de novo pra ver se aparece alguma coisa pra eu enganchar Tá, eu acho que eu tenho que prender, tô confuso, tenho as garrafas aqui que você tem que quebrar Ai, eu acho que você tem que, olha aqui na minha tela, tá vendo que embaixo da coisa tem o, tá vendo, isso aí mesmo, ó eu vou coisar, eu subo vai ser enganche Ah, entendi Vai Aí tu sobe o outro Ué, mas desce sozinho Vai Ah, eu acho que você puxou o parafuso, você chama ele de volta Ah, verdade, verdade, verdade É que eu lembrei, eu lembrei, antes eu só tinha um, agora eu tenho dois Chama eles de volta Não, vai que a gente precisa subir aqui de novo, tem que quebrar ali, ó Você quebrou a lanterna Eu não sei se eu podia fazer isso, tinha que fazer isso? Acho que era só cenário Ah, nossa cara de bobo, que que pariu Hum, é eu contra você agora, eu acho Hum, é eu contra você agora, eu acho Hum, é eu contra você agora, eu acho Hum, tudo bem, você quer dar uma prova? Eu não tenho tempo para isso Oh, você tem medo de perder? Eu? Hum, não tem jeito Traga isso Oh, eu vou trazer Da hora, da hora Pontoe ficando de pé, evite sofrer dano, tudo pronto, ok Pontoe a cabeça, Cody Oh, você não vai me batar, eu sou mais rápido que uma mole Minha armada é mais rápido que uma mole Minha armada é mais rápido que uma mole Não consegue, não consegue Não consegue, não consegue Muito lenta, muito lenta Pai é muito bom, não tem como Eu vou te ajudar na próxima vez Vamos, logo vai Não, tem mais uma rodada Ah, meu Deus Estou melhor de três, vai 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 Ah, não, essa não valeu não, o que aconteceu? Não sei, porque que eu já venci Ah, eu acho que eu apertei capítulo sem querer e eu cancelei Hum Ah Vou aparecer no buraco da direita, hein Ai Ah Ah, porque aqui não foi Ih, está em choque Tentou prejudicar e não conseguiu E agora, será que eu vou no mesmo buraco? Ah Acabou já, eu acho Vamos embora Ah Sai da caixa Não consegui Ah 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 Os sonhos de máquina Não há nada melhor É que bom, hein Eu não posso, eu acho que você tem que colocar seu... É Também é, eu colocar o... Acho que eu passo por aqui Aqui, ó E agora o que eu faço? Ah E agora o que eu faço? Ah Abri pra mim Eu joguei pra ir lá E agora? Acho que na real é pra você passar, pra gente ir pra lá Ah, pode ser Aqui, ó Acho que eu preciso bater Mas aonde que eu bato? Não sei Tem um negócio ali E aí Ou pra cá Tô te seguindo Ops, cai sem querer Ah Que novo jogo Atire os ovos para pontuar Tá Use seu martelo para virar Ué Tá Use seu martelo novo para pontuar Então Esse eu tenho vantagem, eu acho Eu tô aqui de cima Eu tô aqui de cima É lá eu não bater com o negócio, não consegue Calma aí, eu tô, eu não subi Aí Ah É que é muito difícil controlar esse bagulho Não dá, não dá Eu tenho vantagem aqui em cima Eu consigo mirar em todos que você tá indo correndo pra bater com o martelo Isso é muito mancada Isso é muito mancada Vamos, vamos Vamos Tentar achar o caminho Tá Tá, tem um negócio pra você se balançar ali E agora Ótimo, direto Meu Deus Meu Deus Tá Eu vou ter que passar tudo isso Vai Ah, eu tenho que parar a plataforma pra você, será? Eu não entendi Ah Ai É, eu que paro pela plataforma Ah, obrigada Ih, não parei Eu não parei a outra Calma, eu vou esperar baixar e eu tiro Você consegue pular lá? Não 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 dá pra eu dar o shift aqui Pera, então deixa eu parar a primeira, a segunda Aí depois eu paro Essa que você tá Aí Ué 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 Tô apertando shift, não vai? Será que eu tô apertando errado? Pera, deixa eu tentar de novo Ah Vai sim Pera, deixa eu soltar esse prego Me solte, me solte Beleza Aí eu vou ali e você bate com o martelo Ué Não, acho que não é você ainda, tem que terminar de passar tudo Bota o prego em, ele é pra mim Pera, deixa Deixa eu subir Foi Acho que eu fiz alguma coisa errada Vai ter que se encontrar em alguma... Pera, deixa ali, deixa ali Tá Foi Agora sim, ó, vou bater aqui e você... Tá em cima? Espera, deixa eu estudar aquela latinha que eu achei interessante Ai, cai Cai não, cai não Fala dele É mentira Ok Ah Tem um negócio que me corta tudo aqui Peguei outro parafuso pra tu Tá, e aqui eu não sei como é que eu vou passar Morri Se eu bater aqui... Morri O que que acontece? Espera-te Ah, tá É, você tem que ir pra lá Tá Então você vai bater Quando for o negócio pra trás Vai, bate, 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 bate Meio... Não deu tempo Vai, 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 vai Tô chitando Bate Boa Ok Então cá Aqui é você Aqui é você O que eu faço? Fica grudado aí na parede, pule e fica grudado Ah Acho que primeiro você vai ter precisado ativar da esquerda Depois da direita Entendeu? Pra eu ir pulando e aí depois você desativa da direita Entendeu? Entendi Desativessa Vou desativar Pera 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 Pera, ativa a sua parede de volta A parede da esquerda de volta Ué A parede da esquerda de volta Ah tá, de baixo né Calma aí Você queria acertar eu? Ai, tem que bater Deu tudo errado Tá me confundindo Tá me confundindo É muito bom Aparece Vai Calma aí, uma de cada vez Ai 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 ficou com a sua agora Não ficou com a minha Ai Calma, calma Vai Agora vai, agora vai Expira Aí, ó Ué, por que que eu voltei? Vai, vai de novo Desculpa, desculpa De novo, de novo Ai, eu tive Ai, eu tô viva, eu tô viva, eu tô viva Tá, vou ativar Eis que vai passar três horas e a gente vai tá preso nessa parte ainda Ai, meu Deus, vai Tá, ó, abri uma parede Aí Agora eu tenho que Ativa a parede de novo E ativa de cima Calma aí, uma de cada vez Aí Aí eu tiro a de baixo Da direita Da direita Mas gente Aí Isso daqui Agora Tá nas suas mãos É acertar o pulo Meu Deus, véi Achei que a gente ia passar Giro mesmo O que eu faço agora? Aqui não tem nada pra eu Pega a garrafa aqui pra mim É isso aqui Eu preciso Ah, tá É pra você passar Ai, me acertou Eu consigo Eu te derrubei? Uhum Você me deu uma martelada Toma Ah, você Pera, você bateu no meu prego? Doideira Vem, vem, vem Oh, meu Deus Acho que é outro chefão, hein Também acho O que tem que fazer Nossa, tá chovendo prego Tem uns pregos aqui na lateral da parede Ah, não A gente só tem que passar mesmo Seguir a caixa Eu tenho que sair daqui também? Uhum Que aquilo Ai, socorro Ai, eu caí Ah Ai 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 Eu tenho que sair daqui Você tem que bater ali ó E aí boa! Ai tá baixando! Aí voltou Meu Deus, tudo eu nessa casa, tudo eu! Tem que bater ali também, não tem? Ah, é ali? Não, aí eu volto essa aqui, é a mesma, é ali no prego, ali embaixo, tá vendo aqui na minha coisa? Minha vida, ali ó! Ah tá! Nossa, esse prego tá chatão! Morre! Morre! Ah, quanto mais rápido aperta, mais... Oh Jesus! Puta que pariu! Ai, cai sem querer! Oh, mas eu não coisei! Ai, os dois não podem morrer ao mesmo tempo! Que bosta! Ah, pelo menos voltamos daqui! Ah, pelo menos é! Filha da puta, filha da puta! Não, 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 não! Passa pulando que é melhor! Ai! Eu vou chorar, meu Deus do céu! O que faz do caralho? Pule e mergulha que é mais fácil! O que você tá fazendo? Nada! Tô te assistindo morrer! Entendi! Vai, eu vou te dar apoio moral, hein! Ai, eu morri! Ai, que vida triste! Eu quero um controle! Ai, consegui! 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 Ae! Ah! Morri! Não morri! Eu tô catevendo morrer agora! Ah, você passou uma mal parte! Tá, eu tenho que subir... Nossa, morri Mas você tem que subir na... Filha da... Ahn... Bloqueia o bagulho pra mim Tá E como é que eu vou bater? Faleci aqui de novo Bate Trava, trava, trava Travei Deu Deu Tem que gravar ali... Ai, pera, pera Não deu tempo, não deu tempo Aí, deu Jesus Nunca sofri tanto Tá Eu acho que a mão dele é uma passagem Acerta Nossa Tá, prende a mão dele agora Grave ali Grave aí Ah, você... Você balança e... Ai... Não tinha Tá, então entendemos, entendemos Você balança e baixa no cadeado pra quebrar ele perto de um braço, eu acho Por quê? 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 Eu não sei pra onde você tem que ir depois Mas... Mas eu acho que é lá no cadeado mesmo Mas eu acho que é lá no cadeado mesmo Não! Ah, mano... Por quê que... Por quê que não tá indo? Não! Sério, que ódio Ainda demora esse cara pra voltar na posição Vai Por quê que eu tô indo pra trás? Eu pulo aqui pra ir pra frente Cinder, me responde Não sei Eu acho que é... Você sabe de alguma coisa Me fala Eu acho que é camuça e... Camuça e Diff Vai, eu confio em você Aí, ó Ah, agora é você que tem que bater no negócio Meu Deus O que é isso? O que é isso? Tá fazendo buraco no bagulho Que porra é essa, véi? Não sei o que tá acontecendo, mas... Você não consegue acertar o parafuso ali e tirar aquela pá dele? Eu acho que é você lá de novo É, o cajado ainda não quebrou completo Perdeu um braço Perdeu um braço Hum... Eu vou estruturar aquele negócio lá na cabeça dele Hum... Eu vou estruturar aquele negócio lá na cabeça dele Beleza, o que que eu faço? O que acontece? O que vai acontecer? Ai Jesus Morri Morri Eu acho que você tem que bater com o martelo na hora que... A hora que prender Como que eu sou? Não... Ah, entendi Ah, entendi Quando ele me mata você consegue bater Pera... Tem que apertar várias vezes? Será? Não... É quando... Ele dá três passadas Na terceira ela fica parada Aí eu tenho que subir lá em cima e você bater Ah, entendi Aí foi Aí foi Ah, errei o último Nossa, ele tá cortando tudo Ai A gente tá ficando sem madeira Ai Eu disse O que mãe? Passou no caminho Ah Ai Nossa, não dá pra eu jogar prega ali, não adianta nada Você foi de base Nossa, morri também Sobreviva Ah Ah, velho Dá tempo, dá tempo Bate, bate, bate Ih, não deu Nossa, não vai ficar com nada de madeira Tá, é três Na terceira ele é abaixo Tá, é três, na terceira ele é abaixo Tô voltando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai, vai, vai Ah, não deu Ah Vamos morrer, não vai ter como Ai, caí Ai, caí Voltei, voltei Voltei, voltei Vai, vai Não deu, vai ter que ir mais uma Bateu Oh, meu deus Esquiva, esquiva, esquiva Vai, 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 vai Oi Oi Peraí Tá Deixa eu diminuir Ah 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 Você é um verdadeiro herói. Oh, obrigado, Hammer. Ei, o que é eu? Eu também era parte disso. Onde está meu herói? Você viu aquela explosão? De qualquer forma, ainda temos que chegar ao Rose. Oh, claro, claro. Sebastião, você pode ajudar eles? Eles precisam chegar ao outro lado. Flexível. Passe-se na frente. Really? Come on, é seguro. Isso não se sente seguro, não sei. Só relaxa. Ok. Não se preocupe, ele é muito preciso. Sebastião, pague-o. Está salvando. Oh, não. Ela está deixando. Rose, espere! Precisamos de ajuda. Essa menina também, não peço atenção em nada. Não clare a porta. Ah, o livro maldito. Ah, o livro Filha da Bota. Rose! Oh, você estúpida! Oh, você colocou nós dentro, você idiota! Agora estamos nos sentidos aqui. Estão sentidos, miss. É uma construção mental. Se você olhar para a porta aberta, você vai perder. O que é que está esperando. Ok. F.Y. R1, ah eu posso deslizar Ah, não pode nem cair em cima Cuidado tem uns negócios de dar choque Ah, eu fui muito longe Legal, estou presa A gente tem que deslizar ao mesmo tempo e apertar o botão junto Você pega um caminho, eu pego outro Apertei, boa Acho que era para você ter ido do outro lado Também acho Escolhe o lado, descida Ah, não apertei o meu botão Aí é foda Apertei Tem mais botão para apertar Apertei o meu já Ah Foi mal, foi mal Eu não apertei o meu Eu fico confuso Não sei qual tela eu olhar Boa Espero que não tenha mais botões E agora? Vamos juntos Vai 1, 2, 3 E Espera 1, 2, 3 E Ué Tem que dar abundada com o counter Oh, meu Deus Tudo para mim Sim, nós precisamos encontrar ela Oh, sim, eu sei que nós parecemos como doles Mas nós realmente somos o seu pai Eu sei quem você é Nada me escapa minhas linhas Olha Espera Em, em aqui? Ok Ok Vamos ver Uh Oh 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 Eu vejo morto Am eu morto? Você não é morto O que está acontecendo? Oh, não O que está acontecendo com nós? O que eu sei é que a Rose se sentiu lá com suas doles E então você também veio a vida Justo assim? Você não viu nada mais Bem, havia uma coisa desculpa Por que? O que aconteceu? Ela estava chorando Oh, eu sei É muito desculpa Eu estou 100% certeza Porque eu consegui ver Nós ouvimos as linhas caindo nas doles As linhas caindo nas doles As linhas caindo nas doles Oh, espera um minuto Eu sei o que aconteceu É um pedaço! Você é ridículo, Cody Nós temos que aplicar lógica May, ok Nós estamos tendo uma conversa com um par de binoculares Não há lógica nisso Por que eu não acredito nem em ferramentas Ok, você acreditou que você poderia ser transformada em uma caixa caixa? Exatamente! Isso tinha que ser as linhas caixas Isso foi um pedaço, eu estou dizendo Então, se isso é um pedaço Vai precisar fazer ela rir Fazer ela chorar de novo Não vai dar certo Ok Eu acho que eu tenho que fazer ela rir Também acho Ela está na sua sala Vamos para mais uma aventura Do-do-do-do Boa Boa Caramba Vamos para mais uma aventura Uou Vamos lá Vamos para mais uma aventura Vamos para mais uma aventura É muito longe Bem Onde há amor, não há distância É muito longe Calma e nos põe a aventura Ok, ok May, relax Você quer a aventura? Você quer a aventura? Você quer? Vamos, vamos Pegue! Uh! 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 Agora a gente está amaldiçado duas vezes R1 Ok, vamos Através É, mas Uou Esse árbitro é enorme! Não se preocupe A ropa vai nos levar a ropa Em um instante Ops 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 Eu não matava as vermelhas E pior que conseguiu Só pra matar Aí Viu? Again? Oh! Eu disse a Rose não a levar sua roupa a cima Ops Eu disse a ela que eu fiz isso quando eu era criança Eu acho que ele é Será que eu que tenho que rolar? Não sei, eu vou jogar Não, não tem nada Eu acho que você tinha que subir no avião e eu jogava ele E agora? E agora? Não sei, eu já joguei ele lá no chão Agora é o plano B Vai Um, você construiu uma casa de árvore? Não, por que você perguntou? São as janelas Oh, quem poderia construir essas? Ei, lá é o nosso chão Ai, meu Deus, eu me joguei Eu me matei aqui também Essa corda, ela fica carregando Tem horas que não dá pra pular Ah não, é só pra jogar mesmo Ah, só de diversão É só pra jogar É só pra jogar Bom, então Ah, eu tava muito longe Ah, não, não é só pra jogar Ah, eu tô muito longe Ah, eu tô muito longe E aí, eu tô indo Ah, é só pra jogar Ah, é só pra jogar Olha um avião, vou jogar ele de novo. Vai ter um esquilo. Sabia. Não é um esquilo, é? Acho que é, só esquilos que vivem em árvores. Isso é ótimo. Eu disse que isso era uma ideia ruim. Não é ajudante. Vamos, ajudá-me, Bush. É muito pesado. Por que o gelo? Pelo menos você pode ver por isso. Isso é ótimo, May. Estamos em prisão, mas a vista é incrível. O pai dela está igual um zumbi. Ele diz que é importante nos despedir. Porque então você pode tornar amigos de novo. Se quiser, você pode comprar o livro. Tadinha, ela vai chorar de novo. Tadinha, ela vai chorar de novo. Poxa, do nada eles estão presos. Tadinha, eu estou melhor, mas estou bem. Tadinha, eu estou bem. Tadinha, agora eu estou trabalhando com os wasps. O que? Os wasps? Não se joga com eles. Eles te enviam para nos matar. O que? Matar você? Não, não estamos trabalhando com os wasps. Tadinha. 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 O que? Mas. Tadinha. A aparência dele, não com o disco com a forma de durão dele andar. Wow, eles devem ser verdadeiros Ei, ei, isso é nosso controle remoto Eles roubam isso Aqueles rodentos Olha, nossa família O que é isso? Eu não sei, eles parecem bem São, tipo, deuses É Até viver neles Vocês dois devem matá-los O que? Nós não podemos matá-los, esses criaturas loucos Não, não, não Não se preocupe, você só sobreviveu também Se contra uma espalda deles, provavelmente você vai morrer É por isso que você vai precisar Minha mais próxima em Ciberhazenar tecnologia A Tresap Hapshike 57 Combine com um Drill Bazzar X-2 Eita Ai, eu fico com a mais legal Não, toda vez você fica com os melhores É o martelo Não Instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. So, kill the wasps. The agent in the world wanted to help you get into the house. Understood? Ah, yeah, sure, but isn't there a more civilized way that we can... I really don't want to have to kill giant wasps. You wouldn't have to, if you'd cleaned out the hive. What? What hive? Remember? In the real world? In our tree? I asked you so many times and you promised to get rid of it. Yeah, yeah, fine, fine. But we wouldn't even be here if you hadn't knocked on the squirrel's door. Well, at least they're gonna lead us to the house. What, are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels. They stole my underwear. Oh, believe me. That was a blessing. Oh, really? Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Oh, I sincerely doubt you can fly. Of course you do. You know what? They're just countering them to fight, you remember? Uh-huh. Because they were saying they could fly until now. And then they're saying they're not going to do it. May? May, what now? I guess it's time to kill some wasps. What? Alone? Don't worry, we've got weapons. What do you mean, these homemade squirrels DIY drill-baz or capshanky things? You've seen how powerful they are. Let's drill-baz. Okay. A target, huh?